Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2020 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 4. A questão diz assim, uma força conservativa no estudo da mecânica é uma força entre membros de um sistema que não provoca transformação de energia mecânica em energia interna dentro de um sistema. Ou seja, se nenhuma energia é convertida em energia interna, a energia interna do sistema é conservada. A partir dessa informação, marque a alternativa que represente uma força não conservativa. Pois, bem, é um assunto que causa um pouco de confusão entre os alunos. Então, é interessante eu deixar escrito aqui o que é cada uma dessas forças apresentadas na questão para que você consulte em caso de dúvida. Beleza? Tira um print da tela e guarda o print. Enfim, é interessante você entender isso aí. Beleza? Olha só. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que as forças que agem em um sistema a fim de modificá-lo são ditas forças dissipativas. E as forças que não alteram a energia do sistema são ditas conservativas. Beleza? Então, a força gravitacional é conservativa porque ela não vai modificar a energia mecânica do sistema. Haja vista que a força gravitacional a gente tem o equilíbrio das forças, não é? A força elástica, ela é uma força conservativa porque a gente pode pegar um elástico, esticar o elástico e depois, quando soltar esse elástico ou essa mola, por exemplo, ela volta à sua posição inicial. Então, é uma força conservativa. Agora, cuidado, porque a força de atrito, a resistência do ar e a força normal, todas são exemplos de forças não conservativas, pois elas, vamos dizer assim, gastam a energia ou parte da energia do sistema. Beleza? Então, essas forças são forças não conservativas. Como o problema é que é uma força não conservativa, a resposta é a força de atrito. Beleza? A força elétrica, ela pode gerar armazenamento de energia, certo? Então, ela é uma força conservativa. Agora, essa força magnética, ela pode ser considerada conservativa por uns autores e em outros autores e em outros autores ela não ser conservativa. A minha opinião é o seguinte, que um campo qualquer que tenha linhas de campo fechada não é conservativo, tá? Por quê? Porque um corpo de prova, ao percorrer uma dessas linhas, ele acaba saindo e retornando no mesmo ponto, né? Então, eu posso dizer que o trabalho é diferente de zero. Como é bem sabido, as linhas de campo, né? Elas são fechadas. Então, se eu sair daqui e voltei aqui, apesar de eu ter realizado o trabalho, a minha variação de espaço, a minha distância é nula. Então, alguns autores interpretam isso aí de forma em dualidade, vamos dizer assim, tá? Então, assim, força magnética é o quê? Conservativa, porque ela sai do mesmo ponto e volta para o mesmo ponto. Então, ela se conservou, mesmo que ela tenha gasto energia, beleza? Só cuidado com isso da força magnética. Bom, então, a resposta é a letra C. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.